Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. Em desabafo, Christophe Gauthier reclamou que o futebol fica em segundo plano nas entrevistas e garantiu que está tudo bem no vestiário. Pode ser que não nos beijamos todos os dias, mas estamos muito bem. Foi com essa frase que o técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Gauthier, classificou o ambiente no vestiário do clube francês. O treinador fez um forte desabafo sobre as polêmicas envolvendo Mbappé e minimizou rumores que circulam na imprensa europeia. Não estou aqui para comentar rumores. Sobre Kylian, houve rumores que saíram na tarde do jogo contra o Benfica e Kylian deu a melhor das respostas. Jogou bem e foi eleito o melhor do jogo. Tenho muitos defeitos, mas sou muito honesto, não minto. Não falei sobre o rumor, vi Kylian muito sério na preparação do jogo, afirmou Gauthier. Se espera que eu comente um rumor, está errado. Não o farei. Quando não estava no PSG, eu estava esperando por este tipo de jogo. Todo mundo está esperando. Mas vocês decidem o timing e o que se fala. Qualquer coisa que se diga, eu não acreditarei. Talvez poderíamos voltar a concentrar a coletiva no futebol. As coisas vão bem no vestiário. Pode ser que não nos beijamos todos os dias, mas estamos muito bem. E melhor que em outros lugares, garantiu. A última semana foi agitada em Paris devido a uma série de polêmicas envolvendo Mbappé. O atacante reclamou publicamente da posição em que atua no time. E a imprensa local revelou que a relação entre ele e Neymar se restringe às quatro linhas. Neste domingo, PSG e Olympique de Marseille se enfrentam em confronto direto pela liderança do campeonato francês. Apenas três pontos separam os dois times na tabela da competição. Se você gostou, sim, sa notícias. Se você gostou, sim, sa notícias.